Eu recebi antes de mais com surpresa, com muito receio daquilo que isso significa para compaginar com as responsabilidades que tenho à frente da Diocese de Setúbal. Com o conforto de que os colegas que me elogiram vão estar também presentes e com o conforto de que todos sabemos que esta não é simplesmente a obra nossa e que, portanto, contamos sobretudo com a presença do Espírito que nos guia para construir neste espaço que temos a nossa Igreja. Eu dizia, aliás, na minha primeira reação, depois de uma gestão e de uma guia do Manuel Clemente, do Vice-Presidente dos Cardeais, temos de ir, de fazer agora a festa com aqueles que somos nós todos os outros e com eles também. Vamos contar sempre com a gratidão por aquilo que tem sido esta guia da Conferência Episcopal Portuguesa. De uma conferência que, com os seus limites, que somos nós todos, mas que me dá muito gosto de ser parte de uma Igreja que continua a refletir, a pensar e a caminhar ao ritmo, procurando escoltar o ritmo dos tempos e trazer para eles, amassar este mundo com a presença da Igreja, com a presença do Espírito de Deus. Depois, diz como foi na pandemia, temos de fazer da emergência, temos de fazer força, a nossa fragilidade, fazer força. E acho que o que é importante, de facto, é que este grupo, que são os Bispos, que sabem que tem por trás de cada um, está uma Igreja que seja o primeiro sinal da união desta Igreja que nós somos aqui em Portugal, uma Igreja que se sente ligada à Igreja do Senhor Jesus ao Papa, através do Papa, uma Igreja que procura valorizar todos os carismas que o Espírito lhe concede para construirmos esta Igreja e que sejamos também, estejamos em diálogo com esta sociedade onde fazemos parte. Aliás, o tema desta conferência, um dos temas fundamentais, foi precisamente ter uma visão, um contributo da Igreja portuguesa para o diálogo social, a partir desta emergência que nós vivemos na pandemia, mas temos de construir um mundo que não seja totalmente igual, que utilize todas as riquezas que nós temos, mas também que seja capaz de sonhar mundos novos e que aprendamos dos esforços todos que se fizeram neste tempo para construir uma humanidade melhor para todos. E, aliás, esta posição reflete-se no documento que foi produzido nesta Assembleia e que toca os temas fundamentais neste momento da sociedade portuguesa e que nos vê como gente que quer dialogar com esta sociedade e que tem, a partir da visão que nós temos em termos de Evangelho e de Igreja, que nós temos como contributo para a construção de um mundo mais fraterno, mais em justiça. Os temas que dizia particularmente em relação ao momento que nós vivemos, politicamente, socialmente e do ponto de vista económico, são determinantes para o futuro. Creio que o nosso país tem dado contributos interessantes, mas precisa de organizar melhor esse contributo para que possamos, antes de mais aqui em Portugal, da nossa experiência comum, de dar o nosso contributo para uma Europa e para uma sociedade que não pode simplesmente voltar a business as usual, mas que seja capaz também de criar perspectivas novas para um mundo renovado, mas ao mesmo tempo integrado em todas as suas dimensões. Se alguma coisa a pandemia nos ensinou é que a miséria custa muito caro, que não nos podemos dar ao luxo de ter miséria entre nós, porque senão isso vai depois tornar impossível uma sociedade verdadeiramente justa e a própria saúde de uma sociedade. E isso vai ser certamente que nos próximos tempos, aliás, isso todos estão de acordo, os próximos tempos não vão ser fáceis e nós precisamos de toda a gente nesta sociedade, de todos os quadrantes da política e de todos os setores da sociedade, nós precisamos da convergência de tudo isto para superarmos esta crise e construirmos algo mais significativo, porque os nossos jovens precisam disso. A perspectiva das jornadas que temos por diante desafia-nos também a encontrar e a contar com a contribuição dos nossos jovens para que seja o mundo onde eles vão viver mais do que nós que já estamos mais avançados em idade, mas que seja um mundo que nós vamos construir com eles para todos. Obrigado. 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 Obrigado.